Senhor, muito o Senhor já tem feito hoje, a gente já poderia ir embora, pelo tudo que o Senhor já tem falado, Jesus. Por cada letra das canções, por cada oração, pela palavra trazida até agora, Senhor. O Senhor perguntou para aquele jovem, tinha ali o que seus 16, 17 anos, diga-me o que queres que eu te dê. Senhor, eu nem sei quantas coisas poderiam ter passado na cabeça daquele rapaz. E ele pediu aquilo que realmente importava para tudo que ele ia enfrentar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, essa palavra de despertamento. Que o Senhor continue falando conosco, traga o fogo do teu Espírito para a simplicidade e a verdade da tua palavra nessa hora. Que ela fale, despete, transforme, mude a vida de quem está aqui, de quem está assistindo. Mude a nossa mente, transforme o nosso coração, mude a nossa história e empate aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que essa palavra encha de esperança, que essa palavra, ó Deus, encha de ânimo, aquele que está sem saída, Senhor. Porque o Senhor é Deus, é o Deus que é capaz de fazer o impossível acontecer, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versos de 46 a 52, conta a história de um homem que tinha uma vida bem diferente da de Salomão, que foi falada até agora. Salomão era um homem poderoso e rico. A gente conhece muita gente rica, mas Salomão, a Bíblia diz que ninguém foi tão poderoso e rico como ele, nem os líderes da terra se vestiram com a majestade dele. Salomão era rico valendo e ele tinha poder. Por que que muita gente quer dinheiro? Porque o dinheiro dá poder. É verdade, né? Você pode usar esse poder para o bem ou para o mal. Salomão, aí o Senhor foi perguntado, o que queres que eu te faça? E ele pediu sabedoria e conhecimento. Que na verdade eram coisas que realmente importavam para todo desafio. Ele ainda acrescenta, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para guiar esse povo tão numeroso como o pó da terra. Você pode conferir isso em primeira vez, capítulo 1, versos 8 e em diante. Um povo numeroso como o pó da terra, sobre o qual ele teria poder. Já era um povo conhecido e temido por causa da investida, do reinado do pai dele e da terra. A um homem assim que tinha uma vida completamente diferente, foi feita uma pergunta muito parecida. E eu vou ler a história desse homem aqui em Marcos, capítulo 10, versos 46 e 52. Diz assim, E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele estava cada vez mais, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Verso 46, eu vou repetir. Que queres que eu te faça? Bartimeu, ao contrário de Salomão, era filho de um desconhecido, era filho de rei, chamado Timeu. Esse é um homem sobre o qual não se tem, não vi muita coisa, não se fala nada sobre ele na Bíblia, não achei nada na tradição. E Bartimeu estava sentado no caminho, fazendo o que? Mendigando, completamente diferente do nosso rei, poderoso e rico. Mas Deus ouviu e chamou os dois. Os dois tinham uma necessidade grande, urgente e que importava. A Bíblia diz que esse Bartimeu clamou, o clamor é um tipo de oração, como Salomão estava fazendo uma oração. Os dois tinham uma necessidade, e para Deus não faz diferença. Nós vamos entender porquê. Diz a Bíblia que ele era então cego e mendigo, faltava-lhe luz aos olhos e faltava-lhe dinheiro no bolso. Um cego não sabe para onde vai. E o mendigo não tem nem para onde ir. Essa era a situação daquele homem de encontrar com Jesus. Você já se sentiu assim? Num relacionamento? Num emprego? Num ministério? Na igreja? Não está bom onde está? Você está desesperado, mas você não sabe o que fazer nem tem para onde ir. Bartimeu era esse homem, nessa situação. Vamos continuar aqui. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho. Nós vimos no início que Jesus subia a Jericó com os discípulos e uma grande multidão acompanhava ele nesse caminho, mas Bartimeu não estava no caminho. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava entre a multidão que seguia para Jerusalém. Ele era um homem desprezado. Ele era um homem marginalizado. O que que o senhor podia fazer? Ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passar naquele lugar. Então, Bartimeu tomou uma atitude. Uma atitude como nós cantamos a pouca. Bartimeu fez o que nós ouvimos aqui na palavra anterior. Ele deu um modus operandi para aquilo que nós ouvimos hoje na palavra inicial. Ele clamou a Jesus. Ele foi a pessoa certinha e ele não ficou parado lá, preso na religião, não. Ele botou o bloco na rua. Ele clamou a Jesus. Nós podemos aprender muitas coisas aqui com Bartimeu, mas eu elenquei aqui três coisas que eu aprendi que vão me ajudar e eu acredito que vai ajudar você a tomar a sua atitude. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. Nós aprendemos primeiramente com Bartimeu que nós não devemos perder a oportunidade. Bartimeu foi um homem que aproveitou a sua oportunidade. Eu vou entrar em detalhes, você vai entender porquê. Como nós já vimos, ele era cego, não tinha mesmo para onde ir, né? E ele era mendigo, não tinha para onde ir. E ele era cego. Mesmo que ele tivesse, ele não saberia como ir. Dependia de alguém. Jericó era o último posto de parada dos viajantes antes de chegar em Jerusalém. Ela era uma cidade por onde as caravanas abasteciam, compravam suas provisões. E aquela caravana estava subindo para Jerusalém. Estava subindo e as pessoas que estavam à beira do caminho se prostravam lá até a estrada e saudavam aqueles que caminhavam. Jesus estava indo para Jerusalém naquela caravana e era a última viagem que ele fazia para Jerusalém. Depois de passar por ali, ele seria crucificado quando chegasse lá. Foi aquela vez que Jesus passou. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Nunca mais ele passaria por aquela cidade daquela forma e aquela era a última oportunidade de Martimeu. Ele então começou a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma oração diferente. O clamor é uma oração que se importa. O clamor é uma oração visceral. O clamor é uma oração séria que Deus ouve seriamente. Tem um detalhe sobre esse clamor de Martimeu, que é o seguinte. Nós vemos no Velho Testamento vários tipos de milagres. Mas nós não vemos milagres de curas de sério. Segundo a tradição judaica, esse é um tipo de milagre atribuído ao Messias. Filho de Davi é o nome messiânico de Jesus. Daí a luta dos fariseus em reconhecer todos os milagres que Jesus fez, principalmente os de cura de sérios. Senão eles vão ter que admitir que Jesus era o Messias. Podemos ver que Martimeu estava à frente dos sacerdotes, dos discípulos, muitos deles, e estava muito à frente dos fariseus. Portanto, ele aproveitou aquela oportunidade, se deu de cara com o Messias e clamou. O Messias estava passando, não tinha parado não. Mas Jesus, vai me ouvir, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha ouvido falar. Ele ainda não tinha conhecido Jesus profundamente, mas ele cria que aquele homem, o Messias, ia fazer alguma coisa. Ele já tinha ouvido falar dos sinais maravilhosos. nos leva, então, à segunda coisa que nós aprendemos com o Bartimeu. É que quando ele começou a aclamar, a multidão começou a calar a boca, para de gritar, não grita, não chama, o Messias está passando, para de gritar. Nós aprendemos que a multidão é uma coisa impressionante que faz muitas vezes oposição entre a gente e Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que essa mesma multidão que atrapalha vai ser a mesma multidão que vai te tapar pinha nas costas quando Deus ouviu o seu clamor. Orei por ti, hein? Estava acabando pela tua vida, Marcão. Orei por ti. É o mesmo. Essas pessoas que mandavam ele calar são as mesmas pessoas que disseram para ele depois. O mestre te chama, tem bom ânimo. Numa espiritualidade até hipócrita. Não se prenda a isso. Perdoe. Foque em Jesus. Ele é o único. Essa multidão não pode, ninguém pode. Jesus é o único que pode mudar a minha e a sua vida. Não se prenda a isso. Não é uma questão de religião. É uma questão de relacionamento. Pouco importa. Persevere. Persista. Não deixe a multidão te atrapalhar e nem te distrair. Por fim, a terceira coisa que a gente aprende aqui é o encontro com Jesus, propriamente dito e batido. Jesus para e manda a multidão chamá-lo e faz a derradeira pergunta. O que queres que eu te faça? Alguns pregadores dizem que parecia que Jesus estava brincando, parecia que Jesus estava ironizando. Deixa eu falar uma coisa com você sobre Jesus. Ele não faria isso. Jesus não brincaria com um homem necessitado. Jesus não brincaria com um homem que não tinha dinheiro. O bem maior dele era uma capa. Era a única coisa que ele tinha. Ele não brincaria com um homem cego, um homem sem provisão. Ele não brincaria comigo nem com você. Jesus não faz pegadinha com a gente. Esse não é o caráter do nosso homem. Esse não é o caráter do amor. A gente tem que imitar ele. E a gente não deve, não pode, e eu me incluo nisso, brincar com os sentimentos dos outros, com a dor dos outros. Parece insignificante para nós, mas é sério para ele. Nós temos que olhar com o olhar de Jesus. Fechado esse parênteses, Jesus então, obviamente, sabia o que Bartimeu queria. Jesus, aliás, deveria saber disso muito antes de entrar em Gipón. Ele sabia o que era essencial e fundamental para aquele homem. Claro que ele sabia. Mas o Senhor queria que Bartimeu também soubesse. A nossa oração, como o clamor de Bartimeu, não é para mudar a Deus. Ele não é o velhinho cruel e anzins que vai ficar lá, tendo direito, sinal de dor. Ele não é assim. Ele é um Deus pronto, amoroso, a te abençoar, cuidar de você. Mas é você quem precisa pedir para que você saiba. Essa oração, ela é muito reveladora. É pela oração que o homem pode discernir o que é importante para ele e o que não é importante. Pela oração, ele decide quais são os seus valores e quais são as suas essências. Quais são os seus significados. Quais são os seus verdadeiros tesouros. Jesus não era um curandelo. Aliás, Jesus não veio para curar pessoas. Jesus veio para salvá-las. O propósito do Evangelho é a salvação. É prover a graça que vai permitir ao homem uma vida significativa, significativa e com propósitos aqui. E além disso, uma eternidade plena e garantida com Deus. Que hoje, sem Jesus, não tinha permitido. Há um só caminho para Deus, que é Jesus. Não há outro. Sem Jesus, sem passar pela salvação que ele conquistou na cruz, há um abismo imenso. Não se iluda entre você e Jesus. Clame a ele. Vá até ele, porque ele pode e quer te levar até Deus. Aliás, ele é o único que pode fazer isso. Jesus estava aqui deliberadamente transferindo, não só para Bartimão, mas ao homem, a decisão de discernir o que realmente desejava. Tirando o homem do lugar de vítima e colocando ele na posição de agente transformador da sua própria história. O que queres que eu te faça? Jesus nos faz essa pergunta hoje. E a nossa resposta pode revelar muito acerca de nós mesmos. É nessa hora que o homem se revela. Não para Jesus que nos conhece profundamente, mas é nessa hora que o homem se revela a si mesmo. Que eu e você aparecemos para nós mesmos. É aqui que a gente aparece com as nossas dúvidas, os nossos caprichos, as nossas fixações e temosias, as nossas dificuldades, as nossas descrenças, e inclusive a nossa mania de se estribar no nosso próprio entendimento, com as nossas estratégias logísticas, os seus dinheiros e poderes e querer resolver a nossa própria vida. E quando a gente não é assim, quando a gente é sarado e curado, essa hora é muito importante também, porque é nessa hora que aparece qual é o nosso alinhamento com a vontade de Deus. Quais são os nossos valores? Esses tesouros, né? Onde estão o nosso coração? Concluindo, o que você quer que Jesus te faça? Nós precisamos primeiro saber o que queremos. Isso é muito importante. Para onde queremos ir e quem somos? Queria te dizer uma dica. Esse é o gatilho para que Jesus faça algo. Saber o que você quer que Ele faça. Eu já tive muitas oportunidades na minha vida. Boas oportunidades. E eu já perdi muitas delas também. Tiveram consequências. Algumas foram muito duras de passar. Mas isso foi um processo que tem me tornado uma pessoa melhor. E Jesus nunca me deixou passar por isso sozinho. Ele tem me ensinado e revelado com ela. Esse processo que você está passando, alguém está passando lá na frente e Deus vai te usar para poder ajudar essa pessoa. Deus tem usado muitas pessoas para me ajudar nisso. Não tenha medo. Não deixe de tomar decisões e fazer escolhas. Não tenha medo até porque não escolher, não tomar decisão, já é uma escolha. A omissão ou a covardia também cobre o seu preço. E às vezes é muito caro. Também a gente tem que levar em conta as lições aprendidas com Bartimeu. Ele sabia o que ele queria. Ele queria ver. Ele foi lá e disse ao Senhor que eu veja que isso era tudo que importava. Pense em Bartimeu como um homem de meia idade, lá para os seus 40, 50 anos. Já estou velho demais para ver. Vou fazer o que agora? Vou correr a maratona? São Silvestre? Não, deve me dar um dinheiro aí que eu compro umas bergalas para a cama, uma casa confortável, contrato meia dúzia de empregar, vou ter uma vida confortável. Ele podia ter pedido tudo isso. Mas ele correu o risco de uma vida com Deus. Porque acontece que quando ele pediu para ver e Jesus o curou, ele seguiu Jesus no caminho. Então ali Bartimeu encontrou muito mais do que cura para as suas vistas. Ele aproveitou a oportunidade de o Messias passar e ser curado não somente da cegueira física, mas daquele beco sem saída que ele estava. Físico, emocional, moral, espiritual. Ele era um homem à margem do caminho a vida toda. E ele viu nisso a oportunidade de ser inserido e foi o que aconteceu. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que está tendo a última oportunidade da sua vida. Em alguma área ou em todas as áreas da sua vida. Talvez esse momento seja a sua, Jericó. Não sei o que você vai fazer. Eu não sei qual vai ser a sua atitude, a sua escolha, a sua reação ou qual vai ser a sua resposta. Mas você pode fazer o que Bartimeu fez. Tomar uma atitude e clamar que é ele que pode mudar a sua história. Ele está passando hoje. A porta está aberta e esse convite está feito para você. Jesus está passando aqui. Nessa hora, Deus está te dando uma oportunidade. Aproveite. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que é santo, é puro, é perfeito. Na verdade, Senhor, o Senhor não precisa de nós para nada. O Senhor escolheu nos amar, o que é muito diferente. O Senhor escolheu nos usar, o que é muito diferente. O Senhor escolheu contar conosco para escrever uma nova história para a humanidade desde os ritos de Adão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a escolha certa e mais que isso, a fazer as melhores escolhas, escolher aquilo que importa, Senhor. Aquilo que importa em cada situação. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar com a nossa vida. Tira a tristeza desse que está abatido, que está cansado, que se sente no meio de sair, que ele consiga entendimento para alcançar o que o Senhor quer revelar. Às vezes a pessoa quer tanto essa libertação, quer tanto essa proximidade do Senhor, mas não consegue, não entende. Então, abre os olhos do coração, abre a mente, muda as expectativas e perspectivas. Santifica a nossa vida, porque o Senhor é santo e sem santidade não tem curva, Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. ajuda-nos a percorrer esse caminho, como foi dito hoje, de santidade e de retidão, Pai. Ajuda-nos a vencer os medos, confiar em Ti. Tira das pessoas que têm esse sentimento de significância, tira elas desse lugar, Pai. Restaura a tua estima, Jesus, levando o teu rosto sobre nós, porque a tua palavra diz, se o Senhor fizer isso, nós seremos salvos, salvos do inimigo, salvos de nós mesmos, salvos de uma vida sem significado e sem propósito. Contamos contigo, Jesus. Viemos aqui para isso. Estamos aqui reunidos no teu nome. E sabemos que por isso o Senhor está aqui. E nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus.